...por este vereador, Manuel Afonso Lozila, irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da Resolução nº 263 de 90, que é o regimento interno desta Casa. Para discutirmos sobre a estação de tratamento de esgoto, o seu cronograma de obras e também financeiro. A atual situação é que se encontra todo esse planejamento em relação à estação de tratamento de esgoto. Em pé todos, invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos desta audiência pública às 15 horas e 5 minutos. Podemos sentar. Lembramos que nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, encerraremos até às 18 horas e 5 minutos. Estão presentes nesta audiência o vereador Roberto Benedito Meira. Foram convocados para esta audiência o presidente do DAE e o secretário municipal de obras. Foram convidados para esta audiência o prefeito municipal de Bauru, a secretaria municipal do meio ambiente, ministério público estadual e federal, polícia militar, polícia ambiental, OAB, defensoria pública, conselho gestor do fundo de tratamento de esgoto. Estão presentes ainda a Lucilene Dutra Caram, da OAB São Paulo, a Maíra Fernandes da Silva, do DAE, Josias de Souza Rios, da OAB São Paulo, OAP Bauru, na seccional Bauru, o Eliseu Areco, presidente do DAE, Wellington Eduardo Lopes da Silva, engenheiro do DAE, a Sílvia de Deus, assessora do deputado Rodrigo Agostinho, Adriane de Oliveira Brunhari, consultoria do DAE, Célia Regina Rodrigues, do escritório político do deputado Rodrigo Agostinho. Nós gostaríamos de justificar aqui a ausência, primeiramente, o doutor Pedro Machado, do Ministério Público Federal, ele tinha uma reunião aí, inadiável, em São Paulo, pediu que justificasse a sua ausência, também o doutor Fernando Macelli Helene, do Ministério Público Estadual, por compromissos também já assumidos. Nós gostaríamos de justificar aqui a ausência do vereador Sérgio Pereira Brum, por motivos de compromissos anteriormente assumidos, Marco Antônio de Souza, por compromissos assumidos anteriormente, e, por hora, é só. São as justificativas que nós temos aqui. Antes de iniciarmos também o nosso bate-papo aqui, com a apresentação inicialmente do DAE, nós gostaríamos de dizer a toda a população que nós, essa audiência, ela está sendo transmitida pela TV Câmara, além do YouTube, os canais da TV Câmara no Facebook, e as pessoas podem acompanhar ao vivo. Além disso, também podem trazer os seus questionamentos, as suas perguntas e aquilo que desejarem questionar, através do WhatsApp, DDD 14981195511. Portanto, caso você aí de casa, você que está aí pelo Facebook, pelo YouTube, queira fazer algum questionamento pelo WhatsApp, o número é DDD 14981195511. Gostaria de lembrar, inicialmente, que essa audiência pública, ela foi convocada, chamada inicialmente em 13 de março, quando, na oportunidade, nós tínhamos à frente do DAE, o senhor Eric Fabris, e nós tínhamos uma pendência e um posicionamento de reconstrução de um projeto, de um planejamento que pudesse, de fato, prosperar. Nós já passamos por dois ou três cronogramas apresentados junto ao Ministério Público Federal durante este mandato, e é o que eu tenho a informar, até porque foi o que nós vivenciamos. E, novamente, viu-se a impossibilidade de seguir com o cronograma que estava previsto na última ocasião, e havia, e tinha a possibilidade de contratação, de chegada da FIPAI, uma fundação da USP, para abarcar e apoiar os projetos que, literalmente, havia sido dito pelo então presidente do DAE, estavam falhos. Não havia uma concretude dentro dos projetos executivos apresentados pela empresa, que inicialmente ganhou o projeto, que depois veio a ser incorporada por uma multinacional. Então, nós resolvemos que teríamos um prazo de 75 dias, até porque o prazo para a Fundação apresentar todo esse projeto, o que seria o desfecho, seria de 60 dias. Então, aqui, nós estamos, dia 11 de junho, como nós já havíamos planejado no dia 13 de março de 2019, e a expectativa de todo cidadão, de toda a população, é ouvir aquilo que o DAE, que o Núcleo Gestor, todos aqueles envolvidos nessa construção, nessa obra, têm a relatar para a população. Também gostaria de registrar que, logo aqui, à minha direita, portanto, à esquerda, daqueles que nos assistem, nós temos cópia do processo, de todo o processo da estação de tratamento de esgoto, os 63 volumes que foram entregues, e nós já estamos precisando atualizar essas informações, né, Coronel, e ter novas informações, porque já teve alguns andamentos. O processo está aqui à disposição da população, à disposição de todos os vereadores, vereador Meira já fez carga, vereador Sandro Bussola também já teve acesso aos autos, e na nossa comissão de obras, ele está à disposição de todos que quiserem checar as informações. Portanto, agora, nós passaremos aí a palavra ao presidente, ao atual presidente do DAE, o Eliseu Areco, que assume esse desafio e vem hoje aqui trazer informações atualizadas para nós, para a população, para a imprensa, e é isso que a gente aguarda. Gostaria de registrar a presença também do vereador Roger Barude. Eliseu, fique à vontade para fazer a sua apresentação à população. Boa tarde. Boa tarde a todos, aos ouvintes, às autoridades, os seus vereadores, a nossa equipe de trabalho do DAE, da Secretaria de Obras, doutora Maíra, doutora Adriane, o Elton, engenheiro da Secretaria de Obras, a Silvia de Deus, representando o Rodrigo Agostinhos, o pessoal da OAB, os doutores da OAB. Gostaria aqui de delimitar o assunto da estação de tratamento de esgoto ao que compete ao DAE, que é o proprietário da obra. A gente precisa fazer essa distinção porque o DAE é o proprietário, efetivamente, que tem o interesse da obra e é do fundo de investimento de tratamento de esgoto que sai as verbas para pagamento dessa obra, consorciada com investimentos federais. E nessa delimitação, eu aqui respondo, então, até uma etapa a que eu entendo que é a etapa de planejamento de projeto e fiz, é óbvio, que uma leitura com os doutores que nos assessoram e mais a engenharia e digo a engenharia como um todo em nome do senhor Wellington, que é o engenheiro responsável por esse trabalho do início ao fim, desde a preparação do orçamento até a execução da obra. Nós preparamos essa apresentação para a em módulos distintos que vai aí do entendimento do que é essa obra, uma imagem do que é essa obra. Faremos um detalhamento das etapas do processo construtivo em relação aos seus investimentos e a evolução da obra do início até 2019. Depois, nós faremos alguns apontamentos em relação a investimentos do Fundo de Tratamento de Esgoto. Na sequência, nós falaremos das ações que foram promovidas pelo DAE, algumas ações que são impulsionadas pela Secretaria de Obras, e, por fim, nós apresentamos uma ideia de cronograma de obra, mas, volto a dizer, vou me limitar aqui a expor as ações que o DAE, Departamento de Água e Esgoto, como proprietário da obra, defende e enxerga. Peço aos senhores que debrucem aqui a atenção na imagem de como é a obra hoje. Essa filmagem foi feita há aproximadamente dez dias. não sei se o senhor presidente consegue enxergar daí, mas, enfim. Então, ele mostra todo o cenário de produção dessa obra, que nós vamos comentar ao longo dessa exposição, o mais detalhado que nós conseguimos possível, identificando os módulos construtivos, as etapas de produção, a questão dos equipamentos, a evolução dessa obra financeira, e aí, culminando, então, com um possível cronograma a partir das ações desenhadas com a visão do DAE. do DAE. Obrigado. 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 Bom, então vamos retomar aqui a nossa fala. Esse vídeo é de aproximadamente três minutos. Ele é... Nós poderíamos ter colocado qualquer outro tipo de fundo de apresentação desse trabalho. Ele foi proposital à falta de som. Embora eu não tenha comunicado à TV Câmara, que os ouvintes estão aí olhando e falaram a TV Câmara teve um problema de áudio? Não, não teve. Propositadamente, a falta de som é o que acontece no nosso canteiro de obras. Então, e é difícil a gente discutir ou implementar ou criar uma trilha sonora para esse momento. Espero que os senhores aqui se envolvam com essa imagem. Vocês estão convidados, a quem está aqui, está convidado a conhecer a obra. É fundamental que, a partir desse ponto, Bauru retome ou tome por si uma estação de tratamento de esgoto que é fundamental para a nossa cidade. A partir desse momento, eu gostaria de apresentar uma cronologia. cronologia, ela foi feita em gráficos, para que a gente pudesse ficar entendendo de uma forma lúdica, até porque é uma brincadeira, essa situação de cores, de datas, e fique didática. Então, a cronologia da obra, a obra se inicia em 22 de abril de 2015. Nós conseguimos mensurar o quanto foi investido nesse período, 5 milhões de reais, é o valor que foi acumulado dentro desse período, sendo que a obra foi contratada por 125 milhões, 144, 111, 112. Nessa cronologia, nós aí mostramos uma evolução de 2016, então, ela salta de 5 milhões para 22 milhões de investimento. Os senhores podem notar que houve uma créscima da contratação, essa é a evolução que acontece de reajustes de obra, isso acontece em todo o período dela, até 2019, ela é presente, e até o final da obra, ela também será presente, os reajustes. Em 2017, o grande maciço de investimento, em torno de 40 milhões de reais, é da construção civil, é da obra civil, a evolução da obra civil foi acelerada, então, em 2017. Eu faço a observação que, do início, em dois anos, ela evoluiu aproximadamente 20 milhões de reais em um ano só, em 2017, onde ela teve o grande avanço que culmina aí com a administração clodual do Gazeta. em 2018, ela continua tendo a sua evolução, e sempre é assim, até o momento que nós estamos, onde a evolução maior é de construção civil, vale ressaltar que o contrato dessa obra é a estação de tratamento de esgoto como um todo, ou seja, ela é obra civil e equipamentos, e o tratamento, e a tecnologia de tratamento. Neste momento, então, nós temos aí 8 milhões de reais... Desculpe, desculpe, desculpe. Em 2018, 8 milhões de reais em equipamentos investidos nessa obra contra 58 de construção civil. Nós já chegamos, então, em 2019, a evolução começa, então, a ficar reduzida, temos um investimento de aproximadamente 2 milhões de reais dentro do ano de 2019 no quesito construção civil. No entanto, a questão de equipamentos, ela salta de 8 para 12 milhões de reais. Se os senhores quiserem interromper, a qualquer momento. Quadro anterior. Coronel, desculpe. O percentual aí é da obra como um todo, a evolução da construção civil. Nós vamos observar isso agora. A obra, então, 2019, 140 milhões, pagos à atividade de construção civil, 70% da obra. Vou ganhar esse golinho aí, 69,90, para 70% da obra evoluída, e equipamento, e equipamento, 22% do valor da obra. Portanto, nós estamos próximos do final das atividades de construção civil, e aí, o grande peso será os investimentos em equipamento. A gente vai conseguir observar que o grande aporte financeiro feito para a aquisição de equipamentos até o presente momento é feito pelo Fundo de Tratamento de Esgoto. Gostaria de mostrar um mapa geral dessa estação, que nós apresentamos, então, aquele vídeo para que os senhores entendessem a dimensão daquele espaço como um todo. São 150 mil metros quadrados naquele espaço. a legenda é clara, o que está em vermelho é executado, a executar o amarelo e, em execução, o azul. Eu vou passar essa temática pontuadamente de acordo com a produção da obra. Então, nós temos a planta geral, o nosso canteiro de obras, nós temos aí, então, o decantador. São de ordem, senhor presidente. Vamos entrar na questão de obras aí, o secretário de obras não se faz presente? Por enquanto, não chegou. A informação que eu tenho é que ele está indo em uma comitiva para a construção de um fórum novo. Se ele não tem condição e capacidade técnica para construir um fórum, uma estação, como é que vai construir um fórum? Pode continuar. Continuando, então, nós temos a planta aqui, eu estou apanhando disso, mas vamos lá, eu aprendo. Não, não, está tranquilo. Mais um minutinho, a gente já... Então, essa é a planta geral, aí eu vou então replicar aquele mapa de forma evolutiva das construções que foram efetuadas, que vincula aos gráficos anteriores de produção da obra. Então, os que estão em vermelho, toda a representação em vermelho, informa o 70% executado da obra. Todos esses pontos foram já executados, fiscalizados e executados pelo município, a partir da Secretaria de Obras e das assessorias que ela teve há tempos atrás. Certo? Pronto. Vamos, então, nas tarefas que faltam ser concluídas, para que a gente discuta a continuidade da obra. Os tanques de aeração, esses tanques em aeração 1 e o 3, eles estão parcialmente executados, eu não consigo mensurar aqui, e eu acho que também nem é necessário quantos por cento, mas ele está em estágio bem evolutivo e mostra no filme os painéis e as paredes de concreto. Os WASBs são escavações, os momentos que a gente vê no filme como escavação e no processo nesse momento construtivo de drenagem. e aí, então, as tarefas a serem executadas. Evolutivamente, nós vamos mostrar aqui os gráficos de produção de obra civil e investimentos nessas frentes de trabalho. O que é que é a frente 1? A frente 1 é a implantação geral da obra. Os requisitos que estão ditados na planilha de trabalho e mostra aí, então, os valores investidos e os percentuais de cada frente de trabalho. Frente 1, 38,44% em construção civil. O gráfico aqui começa a apresentar, então, a chegada dos equipamentos da obra, também vinculada ao ano de 2016. 83% de equipamentos neste ponto, na frente 2. Na frente 3, nós temos 97% de obra civil executada e 82% de frente nos equipamentos. Os senhores podem observar que a evolução, eu volto aqui para chamar a atenção, onde a construção civil na frente 2, por exemplo, ela está 98% concluída e 83% de equipamento, portanto, elas estão relacionadas, ou seja, construção civil executada e equipamento chegando. Frente 4, não sendo muito exaustivo, vou andar com essa informação um pouco, mas aí ela está à disposição para uma nova leitura, 24, 5, frente 6, já podemos observar o grande desenvolvimento da construção civil nesse setor, já aí uma parcela muito pequena para ser concluída, e já os equipamentos então também são representativos nesse ponto. Frente 7, 8, já começamos a deparar então algumas dificuldades aí na frente 9, que são as novas discussões desse processo, correto, senhor engenheiro? Pronto. Frente 10, nós apresentamos então uma planilha elencando os aditivos, são nove, sendo que dois deles são de prazo. Esses aditivos estão relacionados às suas frentes de serviço. Aditivo 1, frente 1, aditivo 2, frente 2, e assim sucessivamente, e a gente apresenta para os senhores uma planilha, então um gráfico, que explica então de uma forma mais didática os números que aqui estão. Nós temos aprovados, de aditivo aprovado, 15 milhões e 617 mil. O que é que significa aprovado? São aditivos que foram apresentados, que foram solicitados pela obra, os aditivos estão solicitados pela obra, pelas necessidades da obra, eles foram aprovados pelo município, portanto, quem faz a leitura e a aprovação desses aditivos é a Prefeitura Municipal de Bauru com a sua estrutura jurídica. A partir desse momento, ele é liberado à execução, portanto, nós temos executado 4 milhões e 700 dos 15. Portanto, um saldo de 10 milhões de reais, aguardando, então, a execução para posterior pagamento. Esse é um gráfico interessante, ele evidencia os investimentos da ETE em relação ao fundo de tratamento de esgoto. o total investido na obra são 72 milhões de reais, sendo que 9 milhões de reais já foram pagos e retornados 9 milhões pagos depositados ao município para o aporte da chegada principalmente dos equipamentos. Então, é importante informar isso, que o fundo de tratamento de esgoto é quem suporta essas diferenças de chegada de equipamento de obra. 9 milhões foram pagos e 2 milhões e 576 mil o município já retornou ao fundo de tratamento de esgoto. O repasse federal, cogido pela doutora Adriane. por gentileza. Os senhores têm dúvida? Bastante. Então, vamos. Na verdade, acho que é importante terminar a apresentação. A apresentação é bastante longa. Não tem problema, nós vamos registrando aqui e depois nós vamos esgotando as perguntas. Coronel, a doutora Adriane vai detalhadamente mostrar isso. Seguramente. é difícil. Então, falando um pouco ainda do fundo de tratamento de esgoto, que também dá suporte à produção dessa obra, nós temos um saldo no dia 31 de maio de 2019 de 167 milhões, aos quais 45 milhões já foram repassados para a execução dessa obra. coronel, quer anotar? Eu não posso falar nada agora, eu não posso perguntar, eu também não posso acompanhar para... Eu não tenho aqui a planilha que você aprendeu. para você simples e rápido, porque você está por dentro do assunto, eu preciso, assim, eu quero conhecer profundamente todo o cronograma físico-financeiro da obra, mas eu não tenho aqui nenhum mapa, eu não tenho nada, eu não tenho nenhum papel na mão, eu preciso saber, eu preciso fazer os meus apontamentos em cima daquilo que você está apresentando. Agora, se você fala que tem uma apresentação longa e extensa e nós não podemos interrompê-lo, então, eu gostaria que disponibilizasse para nós, vereadores, uma cópia dessa apresentação para que eu pudesse, durante a sua apresentação, ir acompanhando e fazendo as observações, aí ao final, como foi programado pelo presidente da audiência, para que eu pudesse fazer as perguntas. É isso que eu preciso, se a Maíra ou algum funcionário do DAE dispuser de uma cópia da apresentação, eu peço para tirar a cópia, é isso que eu preciso. Bom, vereador, como nós, o senhor bem sabe, nós temos um procedimento aqui preparado que prevê apresentações e depois abre para os questionamentos prioritariamente aos vereadores. No entanto, atendendo o pedido de vossa excelência, nós vamos, assim que houver a necessidade, vossa excelência quiser fazer algum questionamento, nós vamos abrir e vossa excelência fique à vontade para perguntar. Está bom? Então, a gente abre aqui essa possibilidade. Bom, só, desculpe interromper, o DAE está à disposição para as duas situações. Ou a gente retorna, no slide discute, ele é o momento, ou nós já estamos providenciando cópia disso, que eu acho justa a solicitação. Foi vontade, vereador, para fazer a pergunta. Se você puder voltar naquela outra, na outra, deixa eu ver, mais um pouquinho. Não, não é esse não, para frente, por favor. Esse aí, é isso aí que eu queria entender, é essa, é sobre os investimentos na obra da estação, e aí tem lá na frente, obras da estação de tratamento, aí tem fundo de tratamento de esgoto e equipamentos. Eu queria que você explicasse para mim isso aí, para eu entender, eu não consegui entender. Eu vou fazer uma explicação, a doutora Adriana está à disposição que ela faz a gestão disso. A obra, até o momento, uxe, meu Deus, estou apanhando de novo. Até o momento, nós investimos 72 milhões de reais. na obra. Esse 72 milhões, é composto de verba federal, de repasse, e também do fundo de tratamento de esgoto. O que nos compete aqui, que é essa parcela, que é do fundo de tratamento de esgoto, foi separada neste gráfico, de tal forma que esses nove milhões de reais, estão depositados na conta do município, com a finalidade de dar suporte à produção de obra, na grande maioria dos seus equipamentos, corrigindo, só equipamentos. Sendo que, desse valor, 2 milhões e 500 mil reais, já retornaram, já foram reembolsados ao fundo de tratamento de esgoto. E por que acontece isso? Porque a Caixa Federal, ela não faz a leitura sobre os equipamentos, ela não faz observações ou análises sobre os equipamentos. Portanto, sobre os equipamentos, digo, os equipamentos que não estão instalados, os equipamentos que estão, chegaram e foram instalados, a Caixa Econômica faz a sua análise e o aceite de pagamento. Correto, doutor? No entanto, esses equipamentos chegaram na obra e foram aportados, foram acertados, aceitos pelo município e pagos. Uma dúvida, Coronel? Tem uma dúvida que é o seguinte, se você disse lá, no primeiro gráfico, dos investimentos na obra, eu tenho 24 milhões, agora eu entendi lá, que 24 milhões, desse total dos 72, eles são decorrentes do fundo de tratamento de esgoto. Corretíssimo. Aí você levou esse mapa para lá, esse quadro para lá, e você desmembrou para falar assim, olha, desses 24, 232 milhões, eu tenho 9,886 milhões a serem reembolsados e 2,5 milhões já em reembolsados. Quanto está faltando? Exatamente, é isso que eu quero saber. Por que está faltando? É o aditivo? Não, é o que pagou para a obra, a gente vai acompanhar em relação à contrapartida da obra. Este gráfico, só fala do equipamento. Fala dos equipamentos. Entendi. Então, esse gráfico ilustra os equipamentos, pertinente também à observação, viu, vereador? Importante isso, é melhoria contínua. Aliás, a gente está disposto à melhoria contínua de informação, discussão, essa que é a tratativa. Uma pergunta, presidente. Pois não. Esses equipamentos, o senhor tem a ideia de quantos eles chegaram, aquisição, quando foi feito, mais ou menos o período que foi entregue? Com licença. como isso é um documento oficial, a gente já depositou essas informações nessa Casa de Leis, eu achei que era desnecessário a gente criar um número, nós já temos 60 e tantas transparências, mas aqui tem a evolução dessa gradativa da compra desse equipamento, da chegada dos equipamentos, com os seus valores e com as autorizações necessárias para essa compra. Então, a gente achou que era desnecessário nesse momento, mas ela está nos altos. Respondeu, senhor vereador? Não. Não. O senhor tem mais ou menos são vários equipamentos, é isso, se foram comprados? São vários equipamentos. Tá. Mais ou menos assim, mais ou menos... Um exemplo, o primeiro, por exemplo. É aí. No primeiro momento aqui, nós temos aproximadamente 12. 12. Não, 36, 12 equipamentos. A data tem a data aí? Tem datas. Nós temos aqui julho de 2017, novembro de 2017, janeiro de 2018, março de 2018. Aí nós temos num período de abril de 2018 mais 2, 3, temos aqui em julho de 2018 mais 1 e assim sucessivamente uma lista em... Esse documento de vossa excelência aí tem o prazo, por exemplo, desses equipamentos, qual é a duração que eles podem ficar sem ser instalado numa obra? Sim. Ou eles já estão instalados? É pertinente essa informação, faz parte das discussões futuras dessa apresentação, mas eu gostaria de adiantar. Dentro das discussões que nós teremos aí sobre responsabilidade de projeto, de obra, assistência técnica, até o que virá, nós podemos discutir um pouco mais isso. A gente vai chegar até lá, então. Tá. Posso continuar, senhores? Eu acho que essa aqui é bem clara, ela é uma evolução do saldo, do fundo de tratamento, o valor que nós temos no fundo, o que foi investido em relação aos repasses e aos questionamentos do coronel, do virador coronel, já foram sanados, eu imagino que sim. Bom, onde o DAIS se insere até esse momento? Então, como dono da obra, como contratante, lá atrás, antes da minha gestão, foram executados os processos de contratação de projeto, eu gostaria de mostrar aos senhores um gráfico que seguramente poderá ajudar no nosso entendimento do que é uma questão de vínculo entre projeto e obra numa obra de grande, de tanta importância. Todos os projetos são fundamentais para que a gente tenha um bom resultado. No carro, na frigideira que a gente tem em casa, no celular, mas numa obra dessa é imensurável a questão dessa discussão. Eu coloquei aqui uma linha de raciocínio em relação a um processo de projeto que acontece no mercado de construção civil como um todo, não só no Brasil, não, mas no mundo inteiro. Há mais de 20 anos se discute essa estrutura organizacional de produção de obras. Ela passa por uma etapa de projetos que vai desde a sua concepção até a sua entrega, com fases bem detalhadas. Posterior a isso, fica marcado entregas parciais do projeto, ou seja, os projetos são entregues de forma parcial, vale observar que o edital de licitação de projeto do DAE à época mensura justamente a entrega de projetos por fases. Eu só fiz essa relação para que a gente ganhe em forma, entendimento de como é que funciona esse processo. posterior à entrega do projeto, nós então iniciamos a obra. Ela está aqui, detalhada como obra. Obra, a gente tem que ter apoio de produção. É fundamental que uma obra tenha apoio de produção. Os senhores, se forem fazer a reforma da casa de vocês, precisa ter um arquiteto. Engenheiro, eu não sei, Hélito, mas um arquiteto precisa ter. Precisa ter um arquiteto, precisa ter um engenheiro e cada um desses profissionais tem a sua equipe de trabalho. Hoje, a equipe de trabalho responsável por uma obra de 140 milhões de reais está vinculada à Secretaria de Obras em nome do senhor Wellington. Ele gerencia essa obra. É um herói esse moço. Esse moço merece uma moção de aplausos. vai ter um acervo técnico que ninguém tem também, mas ele quem faz isso. É imprescindível que tenhamos gerenciamento de obra. É imprescindível que a gente tenha acompanhamento técnico de obra. A família gerada assessoria técnica de obra, ATO. O que é que é isso? O projeto por si só ele não faz com que o objeto seja construído. Existem interferências. Acontecem fatos, acontecem mudanças, raciocínios tecnológicos diferenciados, equipamentos diferentes. É fundamental que se tenha gerenciamento de obra e assessoria técnica de obra. O que é que é uma coisa, o que é é outra. Gerenciamento de obra, você tem uma equipe que disciplina o andamento da obra, números, etapas, correções financeiras. Na ATO, ela também pode fazer essa função, mas ela está vinculada mais ao detalhamento construtivo e da compatibilização entre equipamentos e a sua estrutura civil. Então, eu gostaria de me situar. o DAE, me situar enquanto arquiteto para essa leitura e o DAE, enquanto autarquia, na sua responsabilidade. Nós estamos trabalhando nesse momento, no planejamento do projeto e liberado para a obra. Após a operação, nós deveríamos ter também uma continuidade dessa alimentação de projeto. para que isso acontecesse, a partir do dia 1º de abril de 2019, o DAE disparou algumas ações na busca de informação sobre qualidade de projeto, ATO e gerenciamento de obra. Então, nós temos aqui, no dia 30 do 4, foi aberto o processo administrativo para a sindicância na esfera administrativa do Departamento de Água e Esgoto a respeito das apurações de intenção, de responsabilidade, de provocações que são pertinentes à qualidade do projeto. Seguramente, eu afirmo aqui que o DAE cumpriu os seus requisitos. Existem falhas, problemas, mas nessa sindicância seguramente será apontada o andamento desse assunto. em relação ao gerenciamento e mais a fiscalização de obra que compete ao município, à Secretaria Municipal de Obras, nós temos informações de contratação de empresa especializada para assessoria técnica de engenharia de gerenciamento de obras em 2015, dezembro de 2015. Esse contrato foi encerrado em dezembro de 2017. Portanto, nós tivemos dois anos de gerenciamento de obra. Esse contrato, como está aqui, terminou. 2017, 2018, 2019, o senhor Érito impulsou nessa obra. No que pode. contratação de gerenciadora. Em 2017, o DAE dispara um procedimento, um processo de contratação de uma gerenciadora, aquela que eu me referi um pouco atrás, sobre como se cuida de uma obra com suporte técnico, financeiro, engenharia, civil, contabilidade, medições. É tudo isso que se faz quando se contrata uma gerenciadora. E esse processo andou. Andou, 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 andou. A previsão de abertura era fevereiro de 2019. O Tribunal de Contas do Estado aponta algumas interferências. Neste momento, aponta a contratação pelo município, entre alguns outros quesitos de ordem de tempo, aponta que o município estava contratando uma empresa também gerenciadora, portanto, isso seria um conflito entre o que o município estava fazendo, o que o DAE estava fazendo, e indica a anulação deste contrato. No dia 25 do 5 deste ano, nós acatamos as orientações do Tribunal de Contas no Estado e encerramos os procedimentos para a contratação de uma gerenciadora, porque nós não tínhamos, nesse momento, o apontamento de legalidade. Alguma pergunta, senhores? Eu tenho, sim. Eu quero saber o seguinte, pelo que você me mostrou aqui, no ano de 2015 e 2017, nós tivemos um gerenciamento de obra, que foi pelo consórcio SGS, Enger, JHE, alguma coisa assim, não é isso? Pois é. Em 2017, 2018, 2018, 2019, não houve nenhum acompanhamento e foi feito exclusivamente pelo engenheiro Wellington. eu não entendi agora esses apontamentos do Tribunal de Contas, eu gostaria de entender o porquê disso tudo. O que o Tribunal de Contas afinal apontou para você? Bom, eu vou passar um entendimento global, maiores informações, eu peço que a doutora Adriane nos oriente, mas é assim, nós tínhamos um processo de contratação de uma gerenciadora, findou essa contratação, ela terminou, esse contrato terminou, o Dai tomou a decisão de não continuar por alguma razão, não estava lá, não sei dizer, é um outro tipo de apuração. Ele passou, então, dois anos, né? Então, em 2018, desculpe, ó, 2018, abre-se, então, um novo edital para a contratação de gerenciadora. Para quê? Justamente para repor a falta daquela que havia sido extinta. Pergunta, terminou o contrato em 31 de 12 de 2017, por que não foi contratado em janeiro de 2018? Essa é a resposta que eu, não estando à frente daquela gestão, não tenho condições de oferecer. Pode, pode perguntar para outra pessoa, porque o engenheiro Wellington, eu não sei se você pode responder, ou então, a nossa procuradora do Dai, a senhora pode resolver? Eu quero saber por que ficou esse lapso de um ano, porque aí, pelo que você mostra, Eliseu, essa, o gerenciamento de obra, ele é fundamental, é imprescindível, não é isso? Para que a gente tenha uma, uma companhia, para que o trabalho não sobrecarregue em uma única pessoa, você tem, na verdade, um trabalho de técnico e de equipe para isso. Agora, nós ficamos aí discutindo isso, com um ano sem o gerenciamento, qual é o motivo de não se contratar? Porque recurso, ninguém pode alegar que não tem. Boa tarde a todos. A primeira coisa, ali, edital de concorrência é 5 de 2018. E foi publicado em 20 de 12. O seu microfone não está... Alô. Alô, aqui. A primeira coisa, é o edital de concorrência é 5 de 2018, com uma falha ali. Foi publicado em 20 de 12. Nesse ano, durante 2018, estava montado o grupo de gestão e fiscalização pela portaria do prefeito. E à frente desse grupo tinha o engenheiro Eric, o engenheiro Ricardo, o engenheiro Wellington. E ali, naquele momento, eles estavam tomando a frente de várias decisões, tanto que a gente percebe naqueles outros slides, que foi em 2018 o grande avanço de obra, porque as pessoas estavam mais próximas ali. Com isso, houve, sim, uma paralisação do processo para a contratação, pelo entendimento de que aquele grupo formado com vários integrantes poderia dar suporte para fazer isso. Mas, para o final do ano, houve a saída de membros ali do grupo, e, então, optou-se por vamos fazer a contratação de uma gerenciadora, porque realmente não dá para ficar sem se o grupo não estiver bem formatado com bastante gente para poder executar essas tarefas. Infelizmente, pouco antes, dois dias antes da data da abertura, houve um questionamento no Tribunal de Contas, pediram uma análise prévia de edital, o Tribunal acatou, suspendeu a abertura da licitação, aí nós tivemos aqui uma audiência pública, onde foi comentado da contratação da FIPAI que sairia nos dias seguintes ali. e o Tribunal teve acesso a isso, o próprio Tribunal, e entendeu que haveria duplicidade de contratação do mesmo objeto entre Prefeitura e DAE, e que isso é antieconômico, é um dinheiro público desperdiçado. E acabou por julgar essa licitação agora, 25 de 5, é a data da publicação, determinando a anulação desse nosso procedimento licitatório. anulação sobre a contratação da FIPAI ou a contratação da gerenciadora? Da nossa gerenciadora. Então, nós estamos sem gerenciadora, sem possibilidade de contratar, e vai... Não, agora a gente está abrindo outro processo para poder contratar. Aquele, o Tribunal determinou que fosse anulado. Quando estava contratando a FIPAI. Isso. E foi esse o motivo do afastamento da FIPAI? Foi também. Então, não foi, por causa da metodologia construtiva, como havia sido apontado? Não, houve a questão técnica de que eles tinham uma metodologia diferente que não poderia ser alterada. Que poderia encarecer a obra. Mas também essa questão que o Tribunal levantou da duplicidade. O DAI é o dono do fundo, gerido pelo DAI e esse dinheiro fica ali com o DAI. E a FIPAI teria que ser paga com uma transferência de recursos. Aí se tornou uma situação difícil para contratar pelo DAI, contratar pela prefeitura e tudo. E aí, então, optou-se por também encerrar com a FIPAI. Ela não havia prestado serviço nenhum, propunha uma mudança de metodologia. Então, optou-se por isso porque ela também não tinha executado nada e não trouxe nenhum ônus aos cofres públicos. Bom, eu ia fazer uma pergunta para você, mas tem uma outra conotação, talvez não é a pertinência para você responder. Se nós ficamos todo esse lapso de tempo, em 2018, porque o prefeito, você afiançou que o prefeito, por meio de decreto, ele criou um grupo para fazer o acompanhamento e gerenciamento da obra. Presidido pelo presidente do DAIB, parece que estava o presidente da Indurbi. Engenheiro também. Então, tinha um grupo técnico ali que substitui esse gerenciamento da obra. E aí, em maio de 2019, nós tivemos os apontamentos do tribunal. Em fevereiro. Em fevereiro, os apontamentos do tribunal suspendendo e impossibilitando a contratação da FIPAI. que para nós é uma novidade, porque, na verdade, havia, pelo menos, noticiado que a iniciativa foi do prefeito em fazer o destrato com a FIPAI, porque ela estava mudando a metodologia construtiva e isso poderia encarecer a obra. Mas, na verdade, então, houve um apontamento do tribunal de contas para isso. Houve o apontamento, mas houve também a questão da metodologia. Aí eu vou fazer uma pergunta, talvez o Eliseu, já que conhece bem a obra, porque, pelo menos, ele está fazendo na exploração, qual foi o prejuízo que nós tivemos em razão dessa pedalada do prefeito? Bom, Coronel, vereador, acho impossível mensurar, neste momento, a questão de prejuízo. Veja, acho que a gente precisa entender o assunto. Em algum momento, entre 2017 e 2019, o município entendeu que tinha capacidade de fazer a gestão dessa obra. Esse é o fato. O município contratou profissionais que trabalhavam no mercado, de alguma forma, trouxe para dentro da máquina pública através da sua assessoria, prestou o serviço de informação e recebimento de itens da obra. Então, a prefeitura, naquele momento, entendeu que era capaz de fazer essa gestão. Quando a prefeitura, então, entende que essa gestão se torna a cada momento mais difícil, porque é uma obra cheia de detalhes, de problemas conceituais a serem resolvidos, o município toma a decisão, então, de contratar novamente uma gerenciadora e faz a ação. O DAE não deixou de fazer, em momento algum, essa ação. E, no entanto, culmina com a visão do município, da Secretaria de Obras, na ânsia também de resolver o assunto, contratar de uma maneira clara, pelo menos é assim que é tratado, a FIPAI, ela foi contratada por notória especialização, quem pode mensurar e detalhar o contrato é o senhor Secretário de Obras, que, afinal de contas, pertence à Secretaria de Obras ao município, não é do DAE, eu não tenho maiores detalhes desse assunto, então, quando ela resolve contratar também essa assessoria, o Tribunal de Contas aponta que é uma convergência, ou seja, eu estou contratando dois objetos, não pode, é assim que é feito, a leitura, de uma maneira simplificada, e então, nós tivemos que encerrar essa contratação. Imediatamente, tudo bem, Coronel? Continua? Só uma pergunta, a contratação da FIPAI não ia ser por dispensa de licitação? É por dispensa de licitação, foi por dispensa de licitação, foi notória especialização, é isso, por ser uma fundação... Então, o Tribunal de Contas, ele, na verdade, fez um apontamento para impugnar a licitação da contratação de uma outra gerenciadora? São dois momentos, é isso? São dois momentos, isso, exatamente isso, o Tribunal faz apontamentos sobre esse contrato de gerenciamento, esse contrato. Ah, entendi. E, por escopo ser similar, ele faz o apontamento de irregularidade. A FIPAI, volta a dizer, cabe ao senhor secretário de obras detalhar as questões contratuais. Alô? Alô? É, pronto. Que pode detalhar aí por que contratou e por que fez o destrato. O DAE, então, a partir desse procedimento, dessa necessidade, dispara, então, outro processo de licitação para a contratação da gerenciadora. O DAE, então, faz novamente uma ação proativa no intuito de ajustar a agenda de trabalho e contratar uma gerenciadora. que modalidade? Nós estamos buscando ainda informações. Ela pode ser uma licitação ou, também, ela poderá ser contratada a partir do mesmo princípio de notória especialização, por dispensa de licitação. No entanto, nós faremos uma pesquisa um pouco ampliada dentro do universo de instituições que são capazes de oferecer esse serviço para fazer o contrato. Demora um pouco isso. contratação da FIPAI e está aqui porque o senhor secretário de obras faria a explanação. Vou passar essa transparência. Os apontamentos básicos do Tribunal de Contas refere-se, a deficiência de projetos são sinteticamente o que está escrito. Isso está em documento público também. Sinteticamente, ele conclui deficiência do projeto, a necessidade de ATO e aponta também a necessidade de não paralisação da obra, até porque aponta que existe equilíbrio financeiro entre o que foi executado e o que foi pago até o presente momento. Plano de ações, então, do DAE para a retomada dessa obra. O que é que o DAE fez? Não está aqui, mas já passou. Fez lá. Contratação, disparou o processo de contratação da gerenciadora e passamos, então, a entender que o relacionamento da empresa projetista, eu reafirmo aqui, o DAE tomou essa decisão, entender que o procedimento adotado pela empresa projetista era questionável neste momento, no último período, que se passaram setenta e poucos dias, que ela deveria, então, comparecer ao processo retomando as suas atividades de projeto quando a construtora e o próprio município diz que tem dificuldade de entendimento do trabalho, dificuldade de entender as peças gráficas, dificuldade de transformar objetos gráficos em obra. Então, a Secretaria de Obras ainda ficou marcada, está vendo? O DAE, então, toma a ação de iniciar uma conversa através de tratativas documentadas com a Arcades. Arcades é a sucessora da ETEP. Em leitura ao edital de licitação de projeto, eu posso confirmar aos senhores que a ETEP segue uma lista ordenada da contratação, a partir da licitação de projeto, ela segue a ordenação de contratação. No entanto, nós entendemos que os projetos faltam ainda informações, mesmo que tenha sido lá de 2010. Então, nós tivemos essa preocupação. Chamaremos, então, Arcades, documentalmente, e aí nós começamos a promover reuniões. Tem uma agenda. Fizemos um primeiro contato telefônico com o responsável técnico pela ETEP, que era a projetista original dessa atividade oferecida ao DAE. esse projetista responsável técnico, que é o Dr. Lineu, nos colocou em contato com a Arcades. A Arcades prontamente nos atendeu em relação às agendas, então, conseguimos fazer. Agenda dia 8. Oxe, ô, Eliseu, só mais uma pergunta. Só para concluir o raciocínio. Dia 8 do 5, fizemos a primeira reunião em São Paulo com o Ministério Público Federal, porque nós entendíamos neste dia, nessa época, que o Ministério Público, responsável pelas verbas federais, deveria estar presente, procuramos o Ministério Público e ele, o Dr. Pedro, em nome do Dr. Pedro, rapidamente disponibilizou o espaço para a nossa primeira reunião. Pois não, eu vou deixar um capítulo aqui, final, para falar sobre a sindicância que está em andamento. Agora, eu queria só fazer uma pergunta, você admitiu agora, há pouco aqui, não sei se eu estou enganado no que eu ouvi, mas é o seguinte, você falou que a Arcades, que foi a empresa vencedora do projeto executivo, que hoje, que era a ETEP, hoje a Arcades, ela seguiu e cumpriu rigorosamente o que estava preconizado no edital. é isso? Se ela cumpriu rigorosamente o que estava no edital e hoje nós temos apontamentos de diversa ordem, sua, do Eric Fabris, do Tribunal de Contas, de uma série de técnicos que têm acesso dos próprios engenheiros da Com, nos mais diversos apontamentos dele aqui para pedir aditivo, eles sempre reclamam do problema de erro no projeto executivo. Então, significa o seguinte, se a ETEP, hoje a Arcades, cumpriu rigorosamente o que estava preconizado no edital de contratação, significa o seguinte, quem que errou, então, foi quem elaborou o edital e não a ETEP e não a Arcades, vamos dizer assim. Estou errado no meu raciocínio ou não? Eu não posso afirmar que quem fez o edital fez errado. Não nem tenho essa função e nem essa qualificação para esse tipo de avaliação, pelo menos para essa reunião. Mas eu digo que existia um edital de licitação, existia uma rotina de entrega de projetos, certo? O que eu entendo, agora eu estou fora como arquiteto, não presidente do DAE, que essa rotina de projeto, dependendo do dimensionamento dessa obra, pode ter, sim, necessidade de ampliação no seu escopo. É isso que eu entendo. Veja, o projeto que nós todos estamos acostumados, fora os profissionais da engenharia, arquitetos, engenheiros, engenheiros de produção, engenheiros mecânicos, entendem o projeto de uma forma diferenciada. Em geral, de público geral, as pessoas entendem que isso é um projeto. Essa folha aqui é um projeto. Essa folha não é um projeto. Essa folha é uma peça gráfica que é componente de um projeto, que apresenta uma informação definida. Ela não é um projeto. O projeto é um processo. Por isso que eu ponho aquela transparência, onde o processo de projeto vai do início da concepção, o dia que eu quero fazer a minha casa. Se os senhores hoje comprarem um apartamento pelas construtoras, no dia de hoje, vocês receberão, inclusive, uma cartilhazinha de uso e ocupação da sua unidade habitacional. Então, o processo de projeto é que deve ser melhorado nos seus termos de referência na obra pública. É isso que eu digo como arquiteto. Eles têm que ser melhorados. Portanto, voltando na nossa agenda, fizemos reunião no dia 8 do 5 com Arcades e fizemos solicitações. Qual? Que nos apoiasse nas disciplinas de projeto, que nós temos dificuldades no detalhamento de projetos, na interlocução entre DAE, dono da obra, olhando isso de fora, Secretaria de Obras como Executor, a construtora, que é a que tem a obrigação de entregar a obra, e os seus fornecedores. Então, foi esse o pedido para Arcades. Arcades, nós temos deficiências nesses, nesses e nesses quesitos. O que é que são nesses? A Secretaria de Obras, através do controle de recebimento de projetos e da execução de obras, tem uma lista imensa de projetos que vem discutindo. Falta um parafuso, entregou o desenho do parafuso. Falta uma base, fez o desenho da base, e assim sucessivamente. Por quê? Porque essa é a tarefa do gerenciamento de obra e a tarefa de uma ATO. Nós vamos discutir um pouquinho, se os senhores não ficarem muito cansados, porque a apresentação é longa, o que é uma ATO. A Arcades, nesse tema, só concluindo, apresentou, então, a sua resposta. ela fez a reunião no dia 10 ou 5 de 2019, conversando com a construtora e os seus fornecedores, nesse caso, especificamente, da Piera Lise. Piera Lise, uma fornecedora de equipamento, que tinha uma dúvida em cota de nível, uma coisa muito simples, que foi resolvida, está sendo trabalhada. desculpa, não sou engenheira, mas você deixou claro, o projeto é desde quando você imagina até que você coloque no papel e que você tenha a entrega, certo? Então, quando você imagina, você faz, mas quando você passa para a parte técnica, um projeto não pode ter uma discrepância tão grande para tantos aditivos, a não ser que tenha o que a gente chama na medicina de evento ocorrido e não avisado. Uma coisa ali que... E não é isso que a gente vê. Não tem nenhum evento ocorrido e não avisado, uma surpresa ali no meio do caminho. Então, a gente espera que esse projeto tenha sido feito por quem entenda a coisa. Então, não merece tanto. Você pode ter uma dificuldade na execução, mas não pode ter erro de projeto. É muito difícil entender, vereadora. Aqui está o quadro. É fundamental que a gente observe isso. É necessário, fundamental, que a gente tenha um gerenciamento de obra. É fundamental que a gente tenha um acompanhamento técnico de obra. E é também obrigação da projetista entregar um documento, que é uma peça gráfica, que reflita que reflita a verdade em relação ao que ela planejou. Portanto, é exatamente isso, vereadora, que o DAI enxergou. Ora, nós não precisamos jogar fora o projeto. Nós não devemos mudar a tecnologia construtiva, até porque ela foi objeto de licitação. Nós colocamos um edital na praça que dizia que tinha uma tecnologia construtiva, que dizia que tinha uma metodologia definida e que não poderia ser mudada. Naquele momento, várias construtoras participaram do processo de licitação. Se nós mudássemos a tecnologia, a forma de pensar de projeto, nós estaríamos burlando a licitação que foi feita. Aí, nós não faríamos nunca mais essa obra, porque as construtoras iam entrar com recurso dizendo, eu não participei dessa licitação, eu participei da outra. Portanto, eu quero a reparação. Nesse intuito, eu acho que a Arcades, eu acho, não, eu tenho absoluta certeza que a Arcades volta ao processo justamente com essa visão de que ela tem compromisso, sim, com o município e reparar as dúvidas existentes na questão de projeto. Mesmo assim, conta aí um pouquinho da história da Pia e a Lise, uma série de ações. Nós, do DAE, enxergamos que, se a Arcades volta ao processo como apoiadora das questões de projeto, ela também poderia solicitar, nós também poderíamos solicitar ela a ATO, porque, afinal de contas, existe um atraso, que isso, coronel, é a pergunta que eu não sei responder, de quem é a responsabilidade, não é do meu feito, da minha obrigação e nem da minha carga de conhecimento. Nós convidamos, então, a Arcades para oferecer a ATO. é a assessoria técnica de obra e a assessoria jurídica para os encaminhamentos. Nós vamos conversar um pouco disso. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Em relação às frentes de serviço com a CON, a Secretaria de Obras promove várias notificações, tem datas, tem datas anteriores, mas, neste caso, está evidenciado as datas a partir do dia 6 do 5. Notificações para se fazer, para se fazer, para se dar informações em relação à geomembrana, notificações para a retomada de canteiro, enfim, inúmeras notificações, importante, apresentação de planos de trabalho, enfim, existe uma série de ações que a Secretaria de Obras fez em termos de notificação, convocando a construtora a comparecer no processo em relação a alimentar informações para prosseguimento da obra. A última notificação, ela fala sobre a mobilização para a execução de estacas a fim de realizar provas de carga nos tanques de aeração. Na continuidade, então, de nós definirmos etapas construtivas a serem liberadas, foi solicitado a ACOM que fizesse mobilização, e isso está acontecendo no momento, a partir dessa semana. Fundamental também essa informação. Foram detectadas interferências em relação às estacas. Para isso, o DAE contrata um consultor, doutor Luciano Decur, autoridade em fundações de geotecnia no Brasil e no mundo, notória especialização, fim, para poder fazer as consultas de carga. entrega. Fizemos as reuniões, entregamos os relatórios, temos aí, a partir do dia 10, segunda-feira, portanto, ontem, um prazo de 10 dias para que ele apresente a revisão dessas estacas e de tal forma que a gente possa fazer a leitura e determinar a continuidade das fundações dos reatores. Correto? Na questão de transparência, o município decreta uma comissão para acompanhamento das obras. Está aqui os senhores da OAB que estão participando dessa reunião. É muito bom que a gente tenha realmente o envolvimento da sociedade civil organizada e que faça suas observações. Muito obrigado. e aí a nossa proposta. Essa é uma proposta em discussão de cronograma. Por que em discussão? Se nós voltarmos aí ao primeiro, quinto slide, talvez? Não. Metade da apresentação. Nós temos aí a discussão que eu coloquei sobre ATO e gerenciamento de obras. Nós estamos paralisados nesse momento. Vou voltar. Nós estamos aqui para que os senhores acompanhem. Coronel, desculpe. O que é que eu... Ah, o senhor já está com material aí, né? Desculpe. Nós estamos paralisados nesse ponto. Nós não temos assessoria técnica de obra. Doutora, nobre vereadora, o que é assessoria? Nós temos dúvidas de como construir. Aparecem interferências. Tem assuntos que precisam ser detalhados, na opção de alguém com um corpo gigante de profissionais. Engenheiros civis, hidráulica, elétrica, estrutura, eletromecânica, enfim. Profissionais que nos assessorem de como resolver as interferências entre a obra e o projeto que já para a gente assentar azulejo no banheiro de casa dá um trabalho danado. Imaginem uma obra dessa. Certo? Então, é nessa fase que nós estamos. E o cronograma que nós apresentamos aqui, então, é um cronograma possível de execução. Fizemos um estudo. nós temos entre 150 dias soma de projetos e ajustes de obra para regularizar questões de dúvidas de obra. Nós temos aí um prazo de mobilização que é mais do que suficiente para uma construtora se mobilizar numa obra como está o canteiro de obra para voltar a trabalhar. E nós temos certeza, convicção absoluta que essa obra pode ser construída em 12 meses a partir de uma segurança técnica. Se nós imaginarmos que isso é um empreendimento particular, um empreendimento de uma usina hidrelétrica, um empreendimento de tratamento de esgoto, onde o empresário tem o interesse em ter essa obra funcionando para atendê-lo, nós temos essa alternativa. Nós estamos falando aqui de objetivo técnico. A obra pode ser construída em 12 meses. O contrato original é de 18 meses. Certo? Nós temos 50% da obra concluída. Portanto, na matemática, nós teríamos 9% para execução dos 50%. dos 9%, nós estamos ainda considerando interferências, portanto, o prazo de 12 meses. Se nós começássemos hoje, tivéssemos até o dia 20 de dezembro de 2020, nós teríamos essa obra pronta. De que regime? A construtora deveria apresentar regime de 20 horas de trabalho por dia, dois turnos de trabalho, de manhã e à noite e um turno de folga. É perfeitamente possível, entendida pelo Ministério do Trabalho e a pergunta que virá vai ser vai custar mais? Vai. Não mais do que custa uma estação parada, equipamentos parados, correndo o risco de que a gente não possa recebê-los de forma a contento. Essa é a defesa do DAE. Esse é o nosso cronograma de homens. É assim que a gente entende. Bom, falei por uma hora e vinte minutos. Dizel, a gente agradece as suas palavras, as suas informações. Eu gostaria aqui de saber se tem alguém representando a Secretaria de Obras aqui. Vai falar em nome da Secretaria de Obras? Bom, o Secretário de Obras também havia sido convocado para essa reunião, exatamente pelo fato de que o Eliseu esclareceu aqui, como a gente também é responsável por essa obra. Pela manhã, é bom que a gente traga os fatos. Ontem, eu fui pessoalmente até o prefeito municipal convidá-lo e pedir que ele viesse a essa reunião, a essa audiência, porque entendia que era de suma importância a presença dele, considerando até a maior obra não só de Bauru, mas de todo o Estado de São Paulo, salvo engano. E hoje pela manhã, o Ricardo Olivato também fez uma ligação a mim, o prefeito disse que não viria porque iria até São Paulo numa reunião no Tribunal de Justiça juntamente com os diretores do Fórum de Bauru para definições acerca da construção do novo Fórum em Bauru. Ricardo Olivato me ligou pela manhã dizendo que também foi convocado para ir até São Paulo na reunião do Tribunal de Justiça. Imaginei que ele enviasse também um representante aqui para falar em nome da Secretaria de Obras, não fez e a gente lamenta, obviamente, pelo fato de que esse é um assunto de extrema importância para a população, para a população não só de Bauru, de toda a região, para a Câmara Municipal, para todos os vereadores aqui que estão ansiosos por ter um posicionamento efetivo e assertivo em relação a esse assunto. Hoje é dia 11 de junho, portanto, nós já estaríamos há três meses comemorando a inauguração da estação de tratamento de esgoto, segundo o cronograma apresentado no início do meu mandato, enquanto eu presidi a Comissão de Obras. Estaríamos hoje aqui há nove meses de inaugurar numa segunda ordem através de um novo cronograma da estação de obras e hoje é apresentado uma alternativa de 18 meses, mas que afirmo o Eliseu, se for conduzido da mesma maneira que foi conduzido até agora, esquece, não são 18 meses. Então, a gente lamenta a ausência da Secretaria de Obras. O Ricardo até fez uma ligação como um todo com um posicionamento mais assertivo. Eu gostaria de registrar aqui a presença do Marco Soares, do Nelson Ribeiro da Silva, o Eduardo Sanches, do DAI, o Alexandre Previeiro, José de Alencar Gonçalves, aparecido do Donizete de Paula. Também a presença da vereadora doutora Telma, da vereadora Yasmin, do vereador Sandro Bussola, do vereador Carlinhos, do vereador Meira e o Roger eu já tinham citado aqui. Então, como a gente segue aqui o regimento interno, nós vamos abrir a palavra aos vereadores para que dela faça uso e faça os questionamentos necessários e depois a gente abre a população, a imprensa, enfim, quem queira fazer os questionamentos devido ao presidente do DAI e, obviamente, se tiver alguma resposta em relação à Secretaria de Obras que eles possam fazer, a gente terá aqui a informação, se não, esperamos que o secretário responda em outro momento. Portanto, a palavra está aberta aos vereadores. Eu vou fazer uma pergunta para você, uma, pelo menos, Eliseu, e a outra eu gostaria de fazer para o Wellington, está bom? Duas para o Wellington, uma para você. A primeira que eu gostaria de que você detalhasse para mim é sobre a sindicância. Eu fui uma das pessoas que foi signatário de um pedido de uma comissão especial de inquérito para apurar esse valor de aditivos na ordem de 15,6 milhões de reais já aprovados, mas ainda não efetivamente gastos, vamos dizer assim. E, obviamente, que se tivesse contratado a FIPA, ia subir para quase 20 milhões de reais. A minha pergunta é sobre a sindicância. Como nós não temos aqui nenhuma apuração em andamento na Câmara, porque nós não temos instrumento para tal, eu queria saber de você o seguinte, quem que está apurando isso aí, quem que é o responsável pela apuração? E se você pode nos adiantar algo sobre responsabilização? Bom, eu vou começar da resposta inversa, não posso adiantar nada, a sindicância está em andamento, eu não tenho como omitir nenhum parecer, emitir nenhum parecer dessa informação, não tem. Mas a sindicância está acontecendo da maior clareza possível dentro do DAE, é a congedoria do DAE que está desenvolvendo esse processo, está sendo feita todas as oitivas, o encaminhamento certo, e então é importante salientar que o doutor Carlos Alberto está conduzindo isso de uma forma precisa para que atenda os prazos regimentais dessa sindicância. Então, já que você não quis me responder aquilo que eu gostaria de saber, porque você não pode... Não, tudo bem, eu entendo, eu vou respeitar a sua... Eu quero saber, já que você enalteceu e enfatizou aqui bastante, pelo menos dá a entender que você conhece a sua obra na plenitude e o nosso maior entrave aqui, pelo menos, sempre foi o problema apontado aqui como a falha no projeto executivo, você como engenheiro, como arquiteto, não engenheiro, como arquiteto, que você é, você deve conhecer os primeiros passos dessa estação de tratamento de esgoto, que foi o projeto básico, e depois, utilizando como referência o projeto básico, foi feita a contratação do projeto executivo. Eu estou começando, eu tenho aqui um exemplar aqui de um volume, que começa a falar sobre o projeto executivo. E a primeira página que eu tenho aqui no projeto, nesse volume, a engenheira Nucimar, que assina esse documento, ela diz que, considerando os valores apresentados em alguns casos, estudo de concepção, projeto básico, todas as etapas já concluídas pelo DAE, entendo que o valor de R$ 1,5 milhão é um número compatível com o mercado, em função também do grau de detalhamento do projeto básico apresentado pela HITECH. Então, ela pegou como referência o projeto básico da HITECH e entendeu que o projeto executivo custaria a R$ 1,5 milhão. O senhor, na condição de engenheiro, de arquiteto, me perdoe, o senhor acha que esse valor que custou depois aos cofres públicos aproximadamente R$ 1,8 milhão, R$ 1,9 milhão, é um preço compatível pela magnitude de uma obra como essa? Porque os valores de mercado apontam um valor diferenciado. O senhor não acha que o barato aqui saiu muito caro e se o barato saiu caro foi porque alguém errou e apontou que o barato era possível finalizar a obra? Eu queria, pelo menos, a sua opinião sobre isso aí, porque eu não sei, eu não sou engenheiro, não sou arquiteto e nem sou engenheiro como o senhor, mas fica bem evidente que quando se, me parece que até soltaram o rojão na Praça das Cerejeiras, que, olha, conseguimos contratar um projeto executivo por um preço muito bom no mercado e aí nós estamos agora sendo penalizados já com 15 milhões e 600 e o senhor sabe que nós podemos até aumentar esse valor. Por favor, eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito disso. Existe uma ordenação de valores aí, pelo CREA, pelo CAL, que tem uma tabela de contratação de projetos. Eu não tenho ela agora, deveria ter trazido, a gente poderia até discutir, pode discutir isso posteriormente. A contratação de projetos varia de 1,5% a 4% de valor de uma obra. É mais ou menos uma ordem de grandeza. Agora, veja, o processo de licitação é um processo ditado pela lei de licitações que é, no meu entendimento, no mínimo, cruel. Precisa passar por uma revisão e está sendo passado por uma revisão agora, porque ela orienta o administrador público a comprar pelo menor preço, quando deveria ser o melhor preço. Ou, então, corre-se o risco da contratação com dispensa de licitação. Então, se o valor tem um projeto de R$ 1,2 milhão, chegou a R$ 1,8 milhão, o CAL, Conselho de Arquitetura, Urbanismo e o CREA, tem uma tabela. Provavelmente, essa tenha sido a tabela referencial, eu desconheço isso, se foi a tabela referencial para dar partida no processo de compra de licitação desse objeto. É assim que eu enxergo. Tá bom. Eu gostaria só de fazer uma pergunta para o Wellington agora. Podia ser, Wellington? Aliás, não é o Wellington, é Ellington. Alô? Wellington, eu, nos 64 volumes que estão aí ao seu lado, acho que o seu nome aparece depois da Com Engenharia ou é o nome que mais aparece. Isso significa que você teve uma atuação bastante participativa em todo esse processo que nós estamos aqui. Então, eu faço uma pergunta para você. Você, como engenheiro que é, e pelo que eu pude perceber nos seus apontamentos, na leitura dos volumes, você fez alguns apontamentos técnicos muito, muito essenciais, importantes, pertinentes, o que eu reputo de bastante relevante para o interesse público. Então, eu queria perguntar para você hoje, na condição de engenheiro, qual é o maior entrave hoje? São problemas relacionados ao projeto executivo ou a empresa com engenharia não tem capacidade técnica e financeira para dar continuidade e finalizar a obra? Bom, hoje moro em trave, seria com relação às fundações lá do tanque de aerações e atores anaeróbicos, como todos sabem, nossas estacas não atingiram a carga de projeto necessário, então, fomos contratando as provas de carga para poder ter uma definição segura dentro da melhor forma de engenharia para podermos soltarmos a obra. Em segundo ponto, a com engenharia, como o Eliseu acabou de falar, a lei de licitação permitiu ela estar aqui. Teve uma qualificação técnica, teve a qualificação econômica e teve a qualificação financeira. A lei de licitação permite e define dessa forma. Agora, se ela tem a condição de fato de entregar essa obra, só o tempo dirá. Nós estamos trabalhando, sim, para que ela entregue, porque se essa obra fica parada, se ela não entregar, vai ser muito pior para o município e para o bem público. Eu penso dessa forma. Se paralisar, eu também entendo, eu compartilho com você isso. O problema que eu estou perguntando para você é o seguinte, você acha que a com engenharia, durante todo esse processo que você acompanhou, eu vi a quantidade de apontamentos, eles são muito bons para escrever, para fundamentar e para pedir dinheiro, mas são excelentes. por outro lado, a gente percebe que eles são uma negação para tocar uma obra. Eu falo o seguinte, se fosse uma empresa que tivesse, de fato, um suporte, um aporte financeiro bastante considerável, eles concluíram essa obra aí, essa obra, nós já estávamos com o tratamento de esgoto funcionando. O que eu percebo é que a com engenharia, posso estar enganado e equivocado, ela não tem fôlego financeiro para poder alavancar a obra, cumprir a etapa daquele cronograma para que seja feita a medição por engenheiros da Caixa Econômica Federal para você efetuar o pagamento. Ao contrário, a com engenharia se apega sempre em apontar problemas em solicitar aditivos, até você fez uma reclamação bastante interessante em um determinado trecho, em um desses documentos, que fala, poxa, eles só pedem, 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 mas executar que é bom nada, mais ou menos assim o que você disse. Poxa, você acha que uma empresa que já, diante de todo esse cenário, está aí, o vereador Manoel Nozila falou o seguinte, pô, nós já estamos para inaugurar isso aí faz tempo e nós não vamos inaugurar isso aqui no nosso mandato. Não vamos. Pode esquecer, o vereador Manoel Nozila. Não vamos. Nós vamos ainda, quem sabe o outro prefeito vai inaugurar e vai colocar o nome dele lá na placa. Eliton, tem condições uma empresa dessa dar continuidade à obra? Com muito trabalho duro ela vai ter que fazer. Ela vai ter que fazer essa obra. Se não fizer, entre todo, aí a... Se não fizer, o problema vai ser ruim para o município e vai ser ruim para ela também. Não, isso... A nossa relação com a empreita não é harmoniosa, ela nunca foi. sempre foi trabalho duro de fazer notificações, vamos dizer, que foi batendo firme mesmo para ela poder fazer. Para chegar nesse ponto que chegamos hoje, 50% de obra não foi fácil durante esses quatro anos que trabalho com ela. Ela sempre indica que eu não vou financiar obra. O que é financiar obra para ela? É fazer o serviço e não ter o empenho de executar e receber depois. Ela sempre fala que eu preciso estar com tudo empenhado, um aditivo, um serviço qualquer para poder fazer. Realmente, se for ver nessa ótica, capacidade financeira para tocar e para depois receber, para receber, ela não tem. Não tem. Não tem. Na minha visão. Mas, estamos trabalhando para isso. Foi até esse ponto, ela trabalhou, foi num trabalho duro mesmo. Agora, se você falar que uma grande empreiteira que ela vai fazer uma obra, vai financiar para depois receber, eu acho difícil com uma empreiteira desse tamanho, desse porte. Eu não sei o capital social dela, mas a lei, ela permitiu ela estar aqui hoje. Sim. Não tem jeito. É o que temos para hoje. Vai ter que ser essa empresa e vamos ter que trabalhar para ela entregar a obra. Quantos funcionários estão trabalhando hoje? Hoje não chega a 20. Deve estar lá... Então, há quanto tempo está a 20? Eu já perguntei isso para você. Já faz um tempo, porque nós não estamos sem frente de serviço também. Já chegamos a ter pico de 200 funcionários na obra. Hoje tem 20 funcionários. E o que eles estão fazendo lá? Está fazendo bloco de ancoragem da linha de recalque ou fazendo algum grauteamento de tubulação de uma estrutura de concreto. Hoje os serviços são pequenos mesmo. A partir do momento que a gente tiver resolver os problemas de infraestrutura, como a gente disse, liberar estaqueamento ou fazer qualquer tipo de refúgio que seja necessário, suportar, colocar em carga a estrutura e avançar com a obra, obviamente que ela tem que ter condições de avançar com os seus recursos sumados à obra. Vou fazer uma pergunta para você, uma pergunta de leigo. Vamos imaginar aqui que o Eliseu Areca fez uma comparação com a construção de uma casa. Se eu estou com um problema pontual numa casa ou estou com um problema pontual na obra, eu não tenho outras frentes a serem executadas que eu poderia ir adiantando? O que a gente executou, o que a gente tinha para fazer já foi feito. Hoje não tem o que fazer. Hoje não tem o que fazer. a não ser esperar o relatório do nosso construtor geotécnico para saber o que vai fazer com essas estacas lá. Hoje, o que eu podia fazer, eu fiz. Porque tem também a parte de fazer aditivo, até se publicar ser aditivo. Mas o que eu consegui avançar em obra, em estrutura de concreto, basicamente, rede de drenagem ou terraplanagem, foi feito. Senão eu estaria... Por quê? Eu não tenho mais medição. Eu estou tendo uma edição de caixa econômica de R$ 20 mil, foi mês passado. Uma obra de R$ 140 milhões é um absurdo. Eu não estou tendo. Eu estou louco aqui, porque eu estou tentando catar serviço para poder medir. Então, o que eu podia fazer, eu fiz. Eu estou satisfeito, Manuel. Eu só vou fazer uma ponderação, que é o seguinte, veja só o tamanho... Obrigado, viu, Wellington? Obrigado pelas suas informações. Não é mais nada. Veja o tamanho do desinteresse da administração municipal com um problema dessa magnitude. O senhor mesmo apontou, o secretário de obras foi lá passear, foi lá no Tribunal de Justiça, foi junto com o prefeito. Ah, vamos conseguir dinheiro para o fórum. Não vai conseguir nada. Não tem dinheiro para isso, não tem recurso para isso. Essa que é a grande verdade. Entendeu? É lá passear e voltar e falar, ah, o fórum, vai lá, faz uma maquete do fórum, não sai nada. Então, é o seguinte, sabe quanto que se dão importância para as coisas aqui? O dia que instaura uma comissão especial de inquérito. O senhor vai ver na próxima terça-feira, às 10 horas, isso aqui vai estar entupido de gente. Sabe por quê? Porque aí tem interesses de muita gente em jogo, porque uma comissão especial de inquérito, eu julgo da mais fundamental importância, louvável a atitude dos vereadores aqui em terem aprovado a comissão. E nós vamos ver a partir de segunda-feira. O senhor vai ver a importância que a administração vai dar para essa comissão especial de inquérito. Vai ver, para o assunto. E agora, um assunto dessa magnitude, que é um negócio importante, que nós estamos perdendo dinheiro lá fora, porque nós estamos deixando de tratar esgoto, um prejuízo enorme para o meio ambiente. E cadê os nossos representantes aqui? Estão em São Paulo. Está aqui o presidente do DAE aqui, fazendo uma palestra, um monólogo aqui, só ele fala, e nós só perguntamos para os outros, para os seus coadjuvantes aqui, as perguntas que nós entendemos necessárias. Um tremendo descaso da administração pública. Obrigado, viu, vereador? A palavra continua com os nobres vereadores. Houve uma definição se vai ser manta, se vai ser concreto, já tem uma definição de que vai ser? O DAE tem a visão e defende a visão de que seja executado exatamente o projeto que se foi pensado, justamente para que não haja nenhum impedimento de mudança de tecnologia, se caso isso acontecesse, que influenciasse na licitação dessa obra. Esse é o mesmo entendimento da Secretaria de Obras? Esse é o entendimento do Departamento de Água e Esgoto, que defende a licitação do projeto e defende a licitação de obra como ela foi feita. Presidente, não sei se o senhor pode responder, houve uma divergência de V. Exª com o secretário de obras em relação ou a manta ou o concreto, nesse sentido? Não, né? Não, eu não tenho divergência em relação com o secretário de obras, eu tenho divergência em relação ao raciocínio da manta ou a mudança de tecnologia. A mudança de tecnologia, na minha primeira avaliação, anula a licitação da obra que foi feita e, em segunda, ela onera os cofres públicos, já que o DAE havia defendido a execução da manta lá atrás. O representante da Secretaria de Obras, é saber se o senhor defende se seja mantido a manta ou se o senhor tem avaliação que tem que ser o concreto, que tem que ficar lá? Alô? Eu vou defender o que a projetista definiu como o melhor elemento de execução. O senhor tem ideia de quanto tempo se levou para essa discussão, se é manta ou se é concreto, mais ou menos? Ela se arrasta uns três anos. Três anos? Mas foi definido. Já foi definido. Depois de três anos... Eu, como engenheiro fiscal da obra, eu estou definindo que vai ser executado o projeto executivo que vai ser em manta. Agora, se ela vai funcionar, essa é uma outra questão que é a projetista que definiu. Para poder avançar com a obra, a gente vai fazer a... O senhor acha que funciona com manta ou o senhor acha que funciona com concreto? Eu não tenho condição de responder isso, é a projetista que responde. A projetista está aqui presente? Não. Tá. A projetista defende o que ela projetou. O que ela projetou, que no caso... Isso, foi licitado o manta e o que vai ser executado. Ela pediu um detalhamento da geomembrana que a gente foi atrás de fornecedor e o que vai ser executado. O senhor acha que a CON que se encontra hoje lá, ela tem capacidade para entregar essa obra? Só reforçando a fala. Ela tem. Tem. Vai ter que ter. Então, tá bom. Gostaria de fazer uma pergunta, uma fala ao presidente do DAE, embora partidariamente a gente não se entenda muito bem, mas quero parabenizar a Vossa Excelência pela propositura do cronograma apresentado aqui, tendo em vista que muitos prometeram milagre de 60 dias, 90 dias, e o senhor veio aqui hoje com a verdade, que é praticamente dois anos. Então, se a gente trabalhar com a verdade, tudo se vai bem. Então, nós sabemos que a previsão realmente é de quase dois anos para terminar e o Vossa Excelência está de parabéns, porque pela primeira vez tem um cronograma que nós possamos acompanhar correto, não da forma que vinha se colocando anteriormente toda essa discussão. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Vossa Excelência. Já foi solicitado ao projeto executivo que foi apresentado alguma ação judicial em relação à empresa que apresentou o projeto, que segundo há erros no projeto, ou o DAE está esperando realmente a conclusão da sindicância? O DAE, bom, em relação à divergência partidária, é importante para que a gente tenha um equilíbrio social. discussões pertinentes e metas a serem atingidas e na frente o equilíbrio. De qualquer forma, o respeito ao presidente é primeira. Em relação à ação judicial, ainda não. Nós precisamos concluir os nossos procedimentos. Nós precisamos ter o cuidado da sindicância e aí também nós precisamos ter um foco de finalização da obra. A hora que nós tivermos o termômetro dizendo isso é um equívoco de projeto, é um ATO, aí é a medida do município e não só do DAE promover ações em relação a isso. Vereador, vereador que é presidente da comissão, eu hoje não tenho dúvida que esse vereador sempre definiu no início que quem tinha que a todo momento conduzir essa obra era o DAE. Tendo e visto hoje a gente vê algumas coisas encaminhando em função de que o DAE realmente assumiu a responsabilidade de que quem na verdade assumiu o projeto lá atrás foi o próprio DAE. Então hoje nós chegamos a ver um momento dentro desse processo que até em Durbe estava dentro do processo, até em Durbe estava dentro da estação de tratamento de esgoto. Então através daquilo que está apresentado aqui as coisas começam a se clarear porque da forma que estava vendo até é uma situação crítica em saber que até em Durbe até em Durbe colocando praca faz parte da estação. Então hoje a estação na verdade tem que ser controlada realmente pela própria DAE. A palavra continua com os vereadores? Doutora Thelma. Deixa eu só fazer um questionamento que eu acho que para mim ficou claro e de repente eu entendi de forma equivocada. Se houver qualquer alteração da forma de execução desta obra que não esteja prevista nos projetos isenta de responsabilidade a empresa. Se houver uma mudança sem que haja a concordância da mesma. Esse é um limite muito complicado muito tênue da gente avaliar. Veja o que nós não podemos mudar é a tecnologia construtiva. Eu digo que esse edifício ele vai ser projetado para receber impreabilização na sua cobertura que é um sistema construtivo definido. E lá quando eu chego à conclusão de que por um desejo por uma facilidade por um interesse por não sei qual a classificação dessa característica ele mude para uma cobertura metálica. Aí você interviu no projeto. De outra forma é importante que a gente tenha orientações e vão acontecer mudanças em relação à assessoria técnica de obra que vai detalhar assuntos e isso pode promover pequenas alterações dentro de um conceito global. Essa é a diferença. Com relação às estacas fora a atitude de ver que está errado o que foi feito de fato que parece que não acaba esse drama da estaca. O Elton pode precisar melhor disso mas foram feitos testes de carga tem sido acompanhado depois que as estacas são elaboradas ainda faz as cargas saber o que está acontecendo então tem vários relatórios é um procedimento muito complicado para que você tenha informações. Você quer detalhar um pouco isso? Você esteve aqui falaram dos testes de carga tudo direitinho a gente não vai entrar em parte técnica nem tem competência para conhecer disso aí mas assim quem errou? foi na forma de calcular ou na execução? E o que foi feito com quem errou? Não foi feito nada? Pois é esse relatório nós temos aí agora em 10 dias esse relatório do doutor Decur quem vai apontar o que aconteceu e com isso ele vai dar uma diretriz se isso é uma falha no processo construtivo ou seja um vício construtivo ou na concepção do projeto. Nós temos algum prazo para que não caduque as nossas reclamações ou seja tem alguma coisa aí que pode prescrever do tempo que está demorando para fazer isso e depois a gente não tenha condições de reclamar? Eu não juridicamente tem um prazo prescreveu é a prescrição e a prescrição da obra ela tem sido feito aditivos de continuidade de prazo mas eu acho que é mais do que isso viu doutora eu acho que a gente deveria criar um movimento de Bauru a favor da Ete como um todo sociedade como um todo eu sinto que a Ete me parece distanciada da nossa cidade que não seja de interesse eu sei que é obrigação do município do gestor público fazer isso acontecer e é uma função dos vereadores da casa de leis fiscalizar mas eu acho que a gente precisa de uma mobilização maior e um entendimento maior de quanto isso é de benefício eu sinto essa proximidade do Ministério Público Estadual e Federal que nos ouve nos ajuda o Ministério Público Federal volta a dizer na figura do doutor Pedro tem colaborado muito nesse processo então eu acho que é isso que é importante quando a OAB comparece a um ato como esse para poder discutir ações da Ete é isso que a gente precisa entender que isso é um objeto que é um empreendimento de primeiro valor para o município nós tratamos 4% só do município isso já não dá mais Elizeu eu pedi até desculpa todo mundo não só essa casa de leis mas um inteiro torce pela Ete só que é difícil você torcer por uma coisa que não anda eu vou pedir desculpa a você e eu continuo torcendo para que ela vá e os outros 17 vereadores e a única coisa que me incomoda eu não ia falar isso é o seguinte Bauru se tem dinheiro não faz por falta de competência se não tem não faz porque não tem dinheiro então é duro a gente falar isso mas a gente quando você coloca assim não tem ninguém aqui todo mundo Bauru e região Arealva reclama do cheiro que chega todo mundo reclama está todo mundo torcendo a favor disso e as cobranças que a comissão de obra tem feito tem sido no sentido de poder estar presente e de tentar somar e ajudar lá na frente então não tem ninguém aqui jogando contra não todo mundo está jogando a favor da onda eu não fiz uma acusação eu não fiz uma acusação a câmara eu entendi mas acho que está todo mundo jogando a favor eu acho que a oportunidade de ter um canal aberto como esse a população é fundamental para que a gente se manifeste e mais a câmara impulsionando esses atos de audiência impulsiona também o poder público a tomar decisões eu acho que isso é fundamental eu não quis ser deselegante não mas a câmara tem feito muito tem ajudado aí tem dito até quando o município disse que ia assumir o hospital que não era para fazer essa bobagem então a gente tem trabalhado muito junto com vocês e aqui os 17 que é o bem da cidade como eu tenho certeza que o executivo e todos os secretários mas tem uma hora que tem um limite a gente cobra porque tem que cobrar a gente vê que a coisa não anda então a postura de cobrança não é na sua pessoa não é na pessoa do Érico Fábio é na pessoa de quem ocupa a posição do presidente do DAE e de quem como nós temos que dar satisfação para a sociedade como vocês também têm isso é natural então aqui aqui existe um movimento de soma não é de dividir não presidente precisei me ausentar por alguns minutos se foi feito esse tipo de pergunta eu peço desculpas eu quero saber se o projeto elétrico da obra tanto dentro da obra e fora da obra está incompleto acompanhando também o presidente João Hélio pode responder chegou uma mensagem que do seu jurandir pôs que em relação aos maquinários que foram comprados em função da não instalação se isso pode danificar os prazos ou não vamos responder com relação aos equipamentos a maior parte dos equipamentos vão ficar expostos ao tempo então ele já existe na sua fabricação uma proteção contra chuva contra sol que é uma IP que é uma instituição agora me fugiu o nome mas é contra intempéries então se vai ficar ao tempo ele já está protegido e os que não tem essa condição de proteção eles estão abrigados ou estão com uma lona então não tem com relação a esse tipo de problema nós não temos agora Roger com relação a parte elétrica existe sim um projeto de distribuição de força e comando existe um projeto de automação que vai fazer como esses equipamentos vão funcionar para poder fazer o tratamento de forma adequada o que nós não tínhamos inicialmente era a entrada de energia que existia foi uma solicitação da própria CPFL que a medição dela não pode ficar dentro da obra então deslocamos esse cubículo de medição para fora da obra na entrada já fizemos o posteamento lá do do RAIS do Porto de Areia que tem ali perto da ponte Ayrton Senna até a entrada da ET isso já está equacionado só falta agora eu comprar o cubículo para poder pedir a ligação de energia mas existe sempre eu ouço falar que o projeto elétrico da ET lá não existe que não tem projeto incompleto ele existe o projeto o que pode ser feito agora é com a carga com o equipamento que foi comprado fazer um tipo de adequação com esse projeto de distribuição de força e comando para poder ligar o equipamento e ele funcionar então eu deixo claro aqui que o projeto elétrico e automação da obra ele existe o que não existia é só a entrada de energia que já foi equacionada vereadores eu tenho mais algumas perguntas aqui e eu gostaria de saber algumas aqui já foram colocadas em relação às estacas elas estão sendo refeitas então nessa próxima semana começa lá acho que vão fazer três estacas não é isso? quatro estacas para fazer a validação dos testes etc é um sonho que foi vendido para nós há 90 dias praticamente era a FIPAI como salvadora do projeto mas nem entrou e o contrato já foi rescindido felizmente e aparentemente sem nenhum custo pelo menos que nós temos a ciência então definitivamente está resolvido que a FIPAI não entra no processo eu queria saber Eliseu você à frente do DAE sei das dificuldades enfim reconheço aí a sua a sua situação acho que são quantos? 70 dias na frente do DAE 70 dias 70 dias uma situação difícil uma obra grandiosa cheia de problemas na sua avaliação quais os principais desafios para não dizer erros que deverão ser superados em relação a essa a essa obra foi colocado aqui o plano de ação as ações que estão sendo executadas pelo DAE mas obviamente na posição daquele que é o proprietário do fundo de tratamento de esgoto quem detém toda essa propriedade para falar e como gestor dessa propriedade o que você entende que são os maiores desafios os maiores erros dessa obra e que deverão ser superados bom o cronograma nosso de trabalho independente desse que está evidenciado aos senhores ele é um pouco mais tem uma luz no fim do túnel está mais próxima essa informação nós estamos apostando então que daqui a 10 dias nós teremos o relatório final do doutor decur versando sobre as estacas com isso com esse material à nossa disposição nós já temos o compromisso da arcades que é a empresa projetista em fazer essa revisão e liberar uma grande frente de obra se nós conseguimos objetivar isso eu entendo que em torno de 45 dias a gente já tem uma grande frente de trabalho em execução então a dificuldade é atender o anseio está todo mundo muito preocupado é muito triste tudo isso e num prazo muito curto nós estamos há 70 dias trabalhando ininterruptamente a nossa engenharia os nossos procuradores doutora Adriana estava sozinha no processo que no primeiro momento era assim que deveria ser então nós estamos dividindo responsabilidades doutora alimenta todo o processo porque doutora Adriana conhece tudo sim como ela conhece tudo nós fizemos então o nosso relacionamento com o município as procuradoras do município tem aí então a tarefa de aprovar os aditivos com agilidade então acho que o nosso objetivo primeiro é ter essas informações dessas estacas dessa nova diretriz de como executar e aí a construtora com ser convocada com um pouquinho mais de firmeza para assumir essas posições eu entendo que ela também aguarda exatamente essa posição que a gente passe essas informações e aí ela vai dizer para que veio aí nós vamos ter frente de obra nós vamos ter informações e aí ela tem que assumir esse trabalho além de entregar os aditivos que estão sendo trabalhados que o Hélito incessantemente cobra para que isso seja discutido porque o aditivo protocolado nos nossos sistemas tem um prazo de entendimento de estudo e essa é a segunda ação então nós temos aí a questão de a fundação libera-se a obra os aditivos e aí o nosso trabalho é disparar o mais urgente possível a contratação da gerenciadora e a TO que se for por dispensa de licitação ela é mais rápida em torno de 60 dias a gente tem essa empresa na mão e compete a gente agora exaustivamente também descobrir fundações no universo brasileiro de técnicos de fundações que possam ofertar isso e fazer esse contrato pelo que eu entendi enfim você não ainda não identificou os erros aí da obra mas sim expôs aí aquilo que você deseja e o seu planejamento em relação às expectativas e caminhar da obra eu posso dizer em falhas eu acho que a falha é a questão da interrupção de a TO e gerenciamento isso é prejudicial para qualquer obra de um porte dessa então isso me preocupa bastante por quê até porque na exposição e eu vi aqui atentamente a exposição existe um posicionamento da Arcades relatado por vocês de que ela não 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 é simplesmente ela assumir a TO da maneira como foi requerido ela quer especificações a respeito daquilo que foi pelo menos é o último posicionamento que foi colocado aqui no slide é isso ela não 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 assumiu ela não assume a TO no entanto ela faz a pergunta de horas de quanto de horas o DAE e a Secretaria de Obras imagina necessitar para esse atendimento então nós estamos trabalhando nessa quantificação ainda paralelo a discussão do gerenciamento que já está disparado a compra desse produto dessa licitação desse serviço desculpe ainda assim nós vamos continuar insistindo com a Arcades na questão da TO eu salvo engano e eu tenho acompanhado isso aí já foi tentado numa outra oportunidade com que a Arcades assumisse essa questão aí pelo menos o Eric momento algum foi tentado com a Arcades que ela voltasse ao processo de projeto e ela de alguma forma se esquivou hoje não hoje é documentado que ela está no processo de projeto o que ela não quer dar o passo adiante em relação à TO que de fato não é compromisso dela isso é um plus que o município está dando para poder ter esse socorro eu obrigado pelas informações e fica à vontade vereador presidente o senhor colocou a respeito do doutor que tem a questão das estacas aí e o que acontece se essas estacas forem reprovadas no em diante esse cronograma todo vai para o água abaixo que foi apresentado ou não tem um plano B aí aí entra a empresa projetista que determina o que fazer para que a gente libere a execução e ele entra no escopo de aditivos da obra presidente construção com esse valor tão importante acho que a maior construção do interior do estado de São Paulo ou do Brasil essa empresa com nunca está presente uma audiência pública importante e isso é preocupante que eu embora acho que foi o vereador o vereador Sandra Bussola perguntou para o Ernst se a Com vai terminar a obra uma empresa que não manda um representante em uma audiência pública e nunca mandou é preocupante e eu se tivesse que apostar eu acho que ela não termina essa obra eu gostaria ainda Eliseu de perguntar a respeito já foi colocado aqui enfim vocês até disseram que não houve nenhuma medida judicial está guardando sindicância no entanto a gente sabe que é um estudo aprofundado é um estudo jurídico que demanda uma série de situações e obviamente alguém tem que ser responsabilizado no final das contas é isso quem travou a obra quem deu causa aos atrasos e etc até porque esses atrasos eles não tem um prejuízo um prejuízo real financeiro a gente já fez essa análise e as aplicações financeiras elas somam um valor maior do que aquilo que a gente tem pago em reajuste de contrato e etc mas o dano não quantificável ele existe a população está pagando isso com os dejetos sendo jogados nos rios os peixes morrendo lá embaixo lá enfim tem uma série de situações que certamente pode dar causa a isso até porque a gente tinha um cronograma então o status dessa análise jurídica e havia uma indefinição se isso seria conduzido e analisado e estudado porque é um estudo que vai demandar tempo pelos advogados do DAE ou se esse estudo essa consultoria seria contratada externamente para já dar subsídio ao DAE existe esse posicionamento ou não enfim não foi discutido isso ainda como que na sua gestão está sendo tratado essa questão do estudo jurídico em relação àquilo que está por ver o doutor bem sabe que o município não pode entrar numa aventura jurídica para que a gente entre com uma ação seja ela qual for e contra quem nós temos que ter um lastro muito grande para isso o DAE tem feito exatamente isso criado uma sistemática de levantamento de documentos de troca de informação do que foi notificado enfim quais são as ações que o município faz em benefício da obra para que a gente tenha durante um período essa compilação desses dados e instrumento necessário para a promoção da ação então a gente tem tratado isso com cuidado estudado o caso e nós estamos na fase de reunião de dados que agora ainda que tenha um contrato de uma terceirizada sai essa informação de uma maneira organizada do município do DAE para alimentar o processo jurídico eu gostaria até de voltar uma sugestão que eu dei eu sei da importância desse assunto da mesma maneira que foi montado um conselho e foi colocado aqui para acompanhar a obra etc a lei da transparência etc talvez seja importante montar um comitê de estudo de estudo nós temos advogados muito bons na administração pública digo prefeitura Indurbi DAE e temos também a predisposição da OAB os colegas estão aqui da OAB bem representada talvez se montar um comitê para estudar o caso preparar as defesas do município preparar aquilo que é interesse da população eu tenho certeza que todo mundo está disposto a ajudar nesse sentido e nós estaremos mais preparados e o tempo será mais curto quando efetivamente a gente precisar se utilizar dessa ferramenta enquanto município enquanto DAE etc porque certamente numa ocasião vai talvez precise eu gostaria que talvez depois apareçam mais perguntas eu gostaria de colocar a palavra à disposição da população já tem uma inscrição aqui do Nelson Phil do movimento popular então eu gostaria de chamá-lo para que pudesse fazer a sua pergunta Nelson Phil movimento popular não já passou da hora de rescindir esse contrato não é impossível eu vi quase todas as audiências lá atrás veio um cronograma não cumpriram veio outro não cumpriram eu acho que já estava a hora de rescindir esse contrato não é possível que o município nós temos dinheiro e não consegue fazer não é impossível e uma pergunta também sobre CEI aceitei a prerrogativa de convidar ou convocar porque a cor não aparece então será que na CEI eles podem vir ou não isso é uma informação que eu queria saber quer responder Eliseu se vai rescindir ou não meu caro a administração pública tem rescindido os contratos que são apontados como irregulares no caso o tribunal de contas aponta que o gerenciamento é irregular então ele foi rescindido aliás ele nem começou nós nem contratamos o tribunal de contas aponta a necessidade de continuação da obra o tribunal de contas da união aponta a necessidade de continuação e aponta mais de que a obra está rigorosamente afinada entre o que foi produzido e o que foi gasto portanto não se há de se discutir a rescisão contratual nesse momento fique à vontade vereador presidente o senhor tem ideia automaticamente que lá na frente nós entregamos uma estação existe muitos bairros na cidade de Bauru ainda que não dispõem de interceptores de esgoto de rede coletora de esgoto fica muito ruim para uma cidade 400 mil habitantes entregar uma estação sendo que vários bairros antigos da cidade de Bauru não tem é uma previsão disso acompanhar de investimento para esse setor para que se interligue isso aqui para que a gente não venha no futuro entregar uma estação em alguns bairros como quinta da Bela Olinda vale do Igapó enfim vários vários núcleos que existem aí águas virtuosas e não tem esse tipo de tratamento de interceptores o daí entregou o senhor prefeito essa semana um planejamento de bairros que precisam ser executados esgoto nós temos que considerar em que alguns bairros existem impedimentos legais para que isso seja executado então isso precisa embora possa aparecer em primeiro momento a necessidade existe impedimento legal isso o senhor prefeito já tem essa informação do que pode o que não pode e nós disparamos hoje por exemplo nós estamos a pedido da população nós estamos iniciando alguns trabalhos na região da Vila Santista complementando redes então fazendo essas melhorias nessas regiões na SINAD como um todo o planejamento é de aproximadamente 15 milhões para a execução dessas tarefas e na sequência nós vamos concluir alguns pedaços de rua em locais onde são apontados como necessário A palavra está aberta à população alguém mais quer fazer alguma pergunta Bom Eliseu eu agradeço a sua a sua disposição estar aqui juntamente com a equipe que tem acompanhado a obra a gente fica contente antes de ter esse posicionamento da da presidência do DAE lamentamos aí a ausência da Secretaria de Obras sem representantes até porque poderiam contribuir muito mais aí com esse bate-papo e talvez trazer informações que como você mesmo disse não consegue responder pela Secretaria de Obras e a gente saiu dessa audiência de certo modo preocupado para não dizer desanimado com as informações né e todo aquilo que que foi trazido aqui até porque isso nós já vimos também no passado né já se passaram dois anos e meio aí do nosso mandato e nenhuma ação quase daquilo que foi proposto nós conseguimos desenrolar eu sinceramente né fica um ponto de interrogação se dá certo ou não insistir com a Arcade se a co-engenharia vai terminar a obra ou não se tem capacidade para isso eu estive lá na última sexta-feira e não tinha mais do que 15 pessoas trabalhando lá operando naquela naquele parque de obras se é com gel membrana ou com 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 concreto a melhor solução enfim aquilo que a projetista definiu mas eu também não sei se a projetista era uma projetista de qualidade para atender uma obra desse porte se falta projeto ou se falta boa vontade da com porque a com fala que falta projeto falta isso aquilo mas de contrapartida também tem alguns aditivos então a gente sai é muito preocupado dessa reunião e até porque algumas respostas talvez estejam mesmo na mão da com engenharia ou na sua contabilidade no seu balancete no seu poder financeiro de subsistir nesse universo de empresas do nosso Brasil ou até mesmo nas mãos da projetista que até então era a ETEP assumida pela Arcades e que pode ter um novo posicionamento aí pela frente então é uma incógnita para nós se de fato esse cronograma vai ser cumprido obviamente a gente está tendo um grande apoio e eu digo nós a população e vocês através do Ministério Público Federal do Ministério que tem trabalhado em conjunto em parceria e tem um grande desejo também de assim como nós como a administração DAE de ver essa obra entregue à população mas nós temos essa grande preocupação que as coisas não desamarram e elas não conseguem evoluir nós da nossa parte aqui certamente nós queremos que tudo isso se resolva aqueles que deram causa que iniciaram que trouxeram esse embrólio para a população que obviamente sejam responsabilizados no momento oportuno e que sejam se assim for o caso penalizados para tanto nós queremos é que a obra seja entregue e faremos de tudo aqui para fiscalizar se o caminho está correto se é hora de parar se tem que dar um passo para trás e dar dois para frente enfim, nós temos que fazer o nosso trabalho e entender aquilo que é melhor neste momento nós vamos reunir com os demais vereadores para que a gente possa tomar uma posição se a projetista não vem se o secretário de obras não vem através de audiência pública talvez seja mesmo aí o caso de uma SEI para que a gente tenha aqui todos reunidos e todas as respostas à população elas possam ser ofertadas e concedidas porque eu entendo que em nome dos advogados meus colegas de profissão o fórum de fato seja uma grande conquista para a nossa cidade para a nossa região é mais a responsabilidade de uma obra dessa de 140 milhões sem os ajustes também é de grande importância para a população e que se atrasa se atrasa no cronograma aí há mais de 3 anos também seja de grande importância para a população e merece as devidas respostas então como até como a ação da comissão de obras está aqui o meu colega vereador Carlinhos o Marquinho não pôde estar aqui nós já temos nós ficaremos acompanhando essa obra como temos acompanhado né Carlinhos e nós não deixaremos de realizar audiências públicas aqui sobre esse assunto ainda que seja para ter aqui uma tarde desanimadora né e sem projeção de evolução como essa nós temos um novo cronograma etc mas nós queremos um posicionamento real né concreto e se de fato os desafios são grandes tem que transmitir aqui que são grandes e que nós temos essa dificuldade e nós temos que transpor barreiras então nós vamos né e eu acompanho o cronograma espero que de fato seja um cronograma bacana um legal que vai cumprir né e nós teremos só novidades a respeito desse cronograma no prazo de 90 dias então daqui 90 dias certamente nós vamos abrir essa casa para a população mais uma vez outras coisas pela nossa comissão serão realizadas durante o decorrer do tempo assim como os vereadores então nós já vamos agendar para o dia 10 de setembro são 90 dias aí exatos uma nova audiência para que tenha aqui novas situações e também para que haja tempo suficiente e de repente né o prefeito secretaria de obras e todos aqueles que trabalham nessa obra coloquem na sua agenda para que estejam aqui falando com a população nessa casa de leis aqui que sempre atende e é aberta toda a população tá então mais uma vez eu agradeço a predisposição de vocês nada mais havendo a tratar essa presidência agradece a presidência de todos e dá por encerrada audiência pública às 17 horas e 22 minutos e aí e aí e aí